Põe na live aí, deixa eu ver como é que tá a câmera A gente vai jogar agora com um Abzan Citadel E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam E hoje vamos pra mais um vídeo de gameplay aqui no Magic Arena Testando cartas novas da coleção Guerra da Centelha Você quer saber como é que vai ser esse meta? No que investir? Que a gente sai do pré-release, né? Já querendo comprar umas cartinhas aqui ou ali E saber o que realmente vai jogar Um dos decks que você quer descobrir Espero que seja o Abzan Citadel, pelo menos Em torneio de conhecimento, né? Vamos conhecer um pouquinho aqui essa lista No qual, pelo que eu entendi, ele é uma versão Eu que tô acostumado com o Mono Red Eu preciso entender as coisas assim mais tranquila A Cidadela de Nicol Bolas Ele tem um efeito Semi-parecido com o Experimental Friends Aqui eu tô com o Rafael Abdala E o Chewbacca que tá me acompanhando nessa stream De acesso antecipado da Gaia da Centelha Chewbacca, explica aí pra mim Por alto Como que é o roteiro desse deck? Bem, a ideia aí é tentar explorar ao máximo O potencial Com os barilhos O potencial do artefato Que é a Cidadela de Nicol Bolas, né? Vamos passar o olho nela lá de novo Como o Tilson falou aqui Ela remete aí pra quem vem jogando arena E provavelmente jogou Ou joga ainda muito com o Mono Red A Cidadela de Nicol Bolas A gente tá dizendo aqui que ela é o Experimental Friends O Frenesi Experimental Preto Porque ela tem muita similaridade com o encantamento do Mono Red Você pode olhar o topo do seu Grimório a qualquer momento Assim como o Experimental Friends E você pode jogar cartas do topo do Grimório Assim como o Experimental Friends Só que Quando você vai conjurar uma mágica dessa forma Vindo do topo Ao invés de pagar o custo de mana dela Você paga uma quantidade de vidas igual a esse custo E aí Você conjura a mágica do topo E aí Qual que é a ideia então? A ideia é A ideia é Tô morrendo, né? Tô castando tudo do topo Mas tô morrendo Preciso curar A ideia então pra mitigar isso É você trabalhar com mágicas permanentes Ou spells Que ganham vida Quando elas resolvem Aí a gente Por isso que a gente tem aqui Pra quem também Já tá acompanhando aí o Standard Tem aí aquele pacote que a gente fala de Explore, né? Com a Andarilha das Copas O Andarilho Visejante E a Patrulheira Jadiluzente Uma vez que tem o Andarilho Visejante na mesa Você ficar trazendo ali as criaturas que exploram do topo Maior inimigo do Mono Red Exatamente Vai mitigando essa perda de vida Que você vai tendo Ao Castelas Mágicas do topo Aí a gente tem também Tem o Juramento de Kaia Que é 3 mana Quando entra ganha 3 de vida Dá 3 de dano em qualquer alvo e ganha 3 de vida Você já ficou no 0x0 Você caçou uma outra permanente Tem o Tolsemir Que aí 5 mana 3x3 Quando ele entra Ele cria o Voja Que é uma token de lobo 3x3 Que Quando entra E toda vez que entra um lobo Esse lobo luta Com outra criatura alvo Que você não controla E você ganha 3 de vida Então acaba que por 5 manas Você pagou 5 de vida E ganhou 3 E colocou 2 bichos 3x3 no campo Então por 2 de vida Você castou Você colocou presença no campo Que são permanentes Eu vou falar porque Que permanente é importante A gente tem ali o Gladiodonte descontrolado Porque assim como o Experimental Friends E a Citadela de Nicobolas Tem aquele mesmo problema De locar Quando você Vem uma sequência de terrenos Nesse topo Você pode jogar cartas do topo Mas se for Um lane do turno Beleza Se vier outro terreno Você não pode Ele travou o topo Aí o Gladiodonte ajuda nisso Porque você pode jogar Um terreno adicional A gente está jogando com 4 aqui Para experimentar Eu sei que o O building Pode variar aí De repente tem gente que colocou Uma lista beta mesmo Para testar e ver se é ideia Às vezes Você vai assistir isso aqui E vai falar Odiei Quero passar longe É distante Ou então amei Só que não gostei 4 Gladiodonte não precisa Exato Então tipo Eu acho isso super saudável E esse é o motivo do vídeo Exatamente E essa é uma lista Que eu acho interessante também Para quem está Querendo entrar no Standard Porque a gente tem aí O Challenger Deck Que é o Golgari Que vem basicamente Com o Shell Base desse deck O Citadela de Nicobolas É uma carta promoção Que vai vir no Draft Weekend Então é uma carta Que você vai conseguir Mais fácil Jogando o evento na loja E aí basicamente Você tem que correr atrás De algumas pouquíssimas cartas Que é o Jornamento de Caio O Tocimir O Troféu Por que o Troféu está aí? Porque o Troféu é um spell Que Ela nunca fica alocada No seu topo Porque você pode Castar ela do topo Dando alvo E praticamente qualquer coisa Que o oponente tem Então ela nunca vai alocar Seu topo Por falta de alvo Para dar Com ela Porque isso também É uma coisa que loca O Monorhead Com o Frenzy Mas os terrenos São meio pesados Aqui Para quem está Acabei de dar uma olhada Aqui É Mas é A Mana Base Talvez também Mas Mana Base É sempre um investimento Garantido Para quem está jogando Medic Investir em terreno Você não está Perdendo dinheiro Porque são cartas Que mantém liquidez Valor e tudo mais Então basicamente Esse é o Shell Vocês podem ver É o pacote de Explore Com Andarilha Vencejante Andarilha e Patrulheira O Elo do Florescimento Que é uma carta da nova edição Também que é muito boa Nesse deck Por duas manas Você olha três do topo Revela um card de permanente Dentre eles E coloca na mão Ou seja Para ajudar a achar Aí a Cidadela de Nicol Bolas No early game E ela ganha três de vida Quando resolve Então se ela estiver no topo Castada pela Cidadela Você está tirando ela do topo Paga dois de vida Mas no final das contas Você ganhou um de vida E por aí vai Então o deck Circula mais ou menos Isso daí Fazer a Cidadela no seis E daí já no seis mesmo Com as lentes tapadas Começar a fazer O Storm de Spells A partir dali Dá para fazer no quatro Teoricamente Mas é um milagre Tem os elfos Tem os elfos Tendo feito o gladiodonte no três Isso Dá até para fazer Então beleza Então vamos para o teste Que eu acho que é isso Vamos enfrentar outras pessoas Que também estão na mesma vibe Que a gente Para nós aqui Meio pesada Espero que na live Não esteja tão assim Vamos enfrentar o Enfrentar o Eugenides Eugenides É isso aí Já enfrentamos hoje Já? Ó a gente está aí com a mão Bem complicada Não A gente está com três manas BW E as spells verdes Então é melhor Vamos ligar A gente não está com fonte De mana verde Beleza Boa mão Vamos lá Seguir Se comprar um bichinho Que explora A gente segura Se for um oponente Pode jogar para o fundo A gente segura aí Com a vida que a gente Deve ganhar Com o andarilho Faz o terreno virado Aí finalmente Você está fazendo Terrenos virados Caramba Terreno virado É o que rola Hoje está todo mundo Com o Sleeve bonito Né cara Hoje é o dia Não compramos o rapaz Beleza Faz aí o andarilho Faz Um bosque Ou Bosquezinho Bonita flor Olha o que o coleguinha Está jogando Coleguinha está de mirror Será? Não é possível Não é possível Você acha que não? Por que não pode ser mirror? Não é não Vamos juntos Um de água Se ele bater Você é bom Não bateu Você vai fazer o seguinte Você vai fazer o pântano Faz o juramento de Kai Já dando alvo aí Nesse bicho Quando ela entra Vai dar 3 de dano Qualquer alvo Dá nele aí Segura Ele foi embora Mas já Eugenides está cedo Eu ia te oferecer um café? Exatamente Que isso A galera aqui vai com Não tem apego no coração Hoje é o dia sem apegos Ganhou mais booster aí Não é possível Booster não está dando Para usar booster não Foi rapidinho aí O Eugenides está Quer abrir com a mão perfeita Aí não rende Ele corta É edição É melhor fazer na edição Joga Internet a sua live As vezes o cara também não está streamando O cara está muito lento Será que é o jogo É o server Está meio lag Estou um pouco preocupado Mas acho que está dando para entender Para quem está assistindo Olha lá Dois terrenos Elf está ótimo Ótima mão Dá para ele jogar Suave Vai da floresta Elfo Será que você não quer ficar fazendo vida Não Você queria pagar a vida? Não Não fazia sentido Eu queria perguntar Porque as vezes faz sentido A play Não Não Nesse caso não Faz Mandarilha Não Sem descer lente Você não revela Se você Se vier uma lente Mandarilha Você faz a lente Que veio com ela Você deixa o pé Dendo a sua mão Não dá tanta informação Para o oponente Manda para o cemitério Não precisamos Sério? Sim Agora faz o terreno Faz o tapado Isso Por que a gente não precisa De um segundo elfo? Não Não precisa acelerar Tanto assim Aí ia vir outro Aí ia vir outro Não De novo Faz a andarilha Boa Blende para a mão Beleza Faz esse terreno Que veio aí Aí ela não compra Simplesmente Ela não ganha o marcador Não Faz o elfo Bate 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 com o elfo Também O elfo Como é que chama Esse bicho Cara Do Aquele Do Dark Portal Do World of Warcraft Ela tem essas espadas Muito O menino Como é que ele chama Esqueci Aí você vai fazer O gladiodonte Primeiro Você vai fazer Os dois lentes Você vai poder descer Além do turno De um adicional Você já pegou Benção da cidade Ótimo Bate para o geral Se você controla 10 ou mais perguns Você recebe A benção da cidade Pelo resto do jogo Ou seja O gladiodonte É um 5 mana 5 5 Tá batendo e bloqueando Agora O que que esse oponente Vai fazer Isso aqui no jogo É normal Vocês andam com a token Da benção da cidade Ou você só fala Benção da cidade Amém Tem dentro Tem a topo Opa Calma E aí Vamos fazer Vamos fazer a cidadela Estamos safe Saudável O bom é que eu continuo Podendo jogar o Tonsmir Faz o visejante Do topo Só jogar aí Vamos lá Vamos ver Paga 6 de vida Para fazer outra Estamos aqui Vamos lá Pelo teste Vamos arregaçar É Então tá Então vamos Sacrifica uma Aí Terreno do turno Virado Apaga Pagar Paga Vamos brincar Oba Essa aí já se paga Pode fazer Dá Na face dele Três Roubamos Faz essa Paga dois Pega um terreno Qualquer aí Você vai ganhar Três Quando ela vai Faz o Elf Pagando um Olha lá Já fizemos Quatro spells Pode pagar Essa vida mesmo Pode Faz o terreno Turno virado Tem que vir Tem um explore Faz o terreno Turno aí Virado Explore Faz esse daí Olha só Combando Olha o explore aí Qual deles Pega a patrulheira Beleza Paga três Faz aí Vamos ganhar três de vida Boa Aê Estamos combando aí Galera Vocês estão vendo Vai jogar Feio pra mão Faz outro Vamos ganhar seis de vida Combando com a cidadela Aí Tô vendo aí Grimório Grimório Vamos castar ele Castar outro dele Grimório Casta ele E acabou Ainda tá acontecendo Uma coisa Beleza Tô esperando ele explodir Ele explodiu ainda Agora Avança Bate com todo mundo Ou não Não Usabilidade da cidadela Clica Clica na Sim Fica dez permanentes Aí dá dez na face dele Ah é É Só isso Só isso Envia dez aí Vai Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Envia dez Combamos aí Com a cidadela No turno cinco No turno cinco Tá vendo Combadinha Suave Funcionou aí Legal Esse sistema de evolução Que eu tô totalmente perdido Mas parece legal É Seja lá Pra quem Pra quem joga todo dia Porque deve ser difícil Ganhar essas vitórias Sem ter as cartas Ali né Não mais O deck rodou aí Suave Agora foi meio louco Não foi roubado Você viu Não foi roubado Lembrado Tem vários artigos aí Na Star City Falando que tá imoral Que essa carta Ela Vamos quebrar ela E ela vai acabar sendo banida Uma carta muito forte Que na hora que alguém encaixar aí Um bom Shell Fica complicado Pros colegas aí E já não é esse Shell aqui Você acha que ainda Ah ela ainda tem Tem Sempre tem né Tem alguns insights Que talvez possam estar me passando Tipo a própria Cavaleiro do Outono Às vezes é melhor aí Em algum lugar O mapa do tesouro Talvez seja bom também Porque ele rampa Faz tesouros Depois É uma boa play na 2 Então tem alguns Mas assim Eu acredito Mano o jogo tá travando muito Pra quem tá assistindo a live né Parece que meu computador Não tá aguentando Acontece Parece Mas depois começa Dá pra ver de boa né E aí vamos Vamos ver Três terrenos Uma já Já pra fazer uma play Um elo no 2 Uai Não é a mão Mais legal não Mas vamos Faltou um Elfim Faltou um Explore no 2 Faz a tumba A gente quer fazer O elo no 2 Outra aqui é branco e preto né É Faz aí a capela Faz o elo aí no 2 Pega o andarilho O andarilho O andarilho Não O andarilho O vicejante Tá bom Foi mal Era ele mesmo né É Porque aí você ganhava 6 Foi mal Foi mal A gente ia chegar saudável lá Boa O que você vai fazer Em pé ou deitado Faz Deitado Faz a andarilha lá Agora Das copas Foi mal Foi mal Mas é o modo heart Deixa no grimório A carta do deck A gente quer A gente não tem terrain Tá longe né Tá longe Tá bem longe Mas ele também Tá ali Todos são andarilhos Pô É muito É claro Tá jogando com o Mardu Aí Mardu aristocratas É um deck Que eu acho bem legal Também É Toma né Vamos tomar Sem bloqueio Senão ele É Ele dá o pin Mardu Tá um suave Então e agora Eu acho que a boa Ela tem que fazer o Elf Fazer o Elf que a gente precisa Precisa da segunda verde Pra Patrulheira nos dar Mais terreno aí Quando ela explorar Tomara Bate Sim Nós nunca vamos blocar nada dele Ficar tomando aí Baixei o gráfico Vamos dar uma melhorada leve Eu acho que não Eu não sei se é internet Você tá sentindo que é um momento De internet assim Passar nele Pesadinha Terceiro Oh Faz a patrulheira agora Encaixar até nele Descobre Lende Lende Vai Cemitério Lende Lende Ai Ai Cemitério Cemitério Não dá não É Sem ataques Tá Mas agora a gente fez dois Descobre Embaçado Embaçou Vai ter que blocar Bloca os O Aí você vai blocar Celebrante Não Aqui Você bloca aí Com a andarilha Você bloca um 3-3 A gente tá tomando É Esse aí Que depinha Se ele quiser Economiza aí um dano Mas ele tem letal em campo Não é isso Melhor ele dar na nossa cara Não Será que não passa mais fácil Não né É Faz o juramento de caia E dá no Dá no Carniceiro Que ele fica Elas por elas É lá no Carniceiro Vai tomar 3 Mas vai ganhar 3 Então Pelo menos você tirou Aquele bicho do campo Resolve Ele vai tirar o elfo Vai Vai tirar o elfo Ótimo Será que foi ótimo? E aí Não olhamos né É isso Letala Certinho É isso aí Card Counter Trees Zicamos aí Na mana Bora jogar uma Pra galera ver Cabrito Montez Quer jogar uma? Como é que faz isso daqui? Vamos lá Vamos descobrir aqui Pronto Agora foi Bora então Seguindo aqui agora Nossa gameplay Como cidadela Dessa vez Vamos pegar o senhor Cabrito Montez Essa mão aqui Não dá né Ou dá Mas é isso Como é que é Isso aqui Vamos ver essa mão Dois Lendes Cabrito Ah vamos manter Olha aí Ah vamos Que duas cidadelas Parece um muito pesado Vamos testando aí Vamos testando? Tudo que você quer comprar aí É bichinho explore Pra te dar terreno Bons droves agora É a andarilha E a patrulheira Olha Muligou já Primeiro grande sinal aí Do azar duplo Do jogo feio Canelada Muligou de novo Canelada Ixi Olha isso aí Canelada Tá vendo a mão dele aqui É não Mas cancela aí Pô Aí não rola Ó Vamos entrar com o terreno aqui Como é que é Opa É Mano Lente tapado Vamos lá Capela E andarilho E segue Capela E andarilho Ele tá de Mono head Com o boi lá É isso? Será? Não É um RGzão E aí Faz o dinossauro? Hã? Faz o dinossauro? Não Faz o elo aí Vou tentar achar um Achar um quê? Pega o Gladiodonte Três, mano De novo? Faz o lente tapado Tá tranquilo Não tá fazendo nada Não Tá tranquilo Ataca? Ataca Se ele vier Ele vai vir com um 3-3 Ímpeto Não sei se é Não sei se é Não sei se é Aqui, ó Ele tem um 3-3 Ímpeto? Tem O Cruz que é o Breaker, né? Qual? Aqui não pode ser alvo de mágica no turno dele E aí? Isso daí Faz o Gladiodonte Faz o Gladiodonte Faz o Gladiodonte Será que seria bom ter feito um andarilho assim? Sem ataque Olha, ele fez essa menina aqui, a do Capiroto, né? Tem que matar esse bicho aqui Desse bichinho que explora dentro de nós Tá só lampando Ah, porque ele me ligou assim, entendeu? A mão dele tá bem limitada Aí, Gladiodonte Faz o andarilho O andarilho E faz a volta Boa, ganha 6 de vida Tem que achar um terreno aí, né? Não, mas tem que achar, não é? Tem como ela não achar o marcador, não? Boa, assim não Mas é só ganhar 6 de vida É bom e faz o land Turma Entrar virado Brom, se a gente tivesse... Bate agora Bate? Bate para o odd da tela Então tá, hein? Tá bom, agora é só comprar Se fizer o dinossauro a gente tem... Qualquer terreno, qualquer terreno a gente compra, eu acho É? Sim Porque com o dinossauro numa mesa e dois andarilhos Tá bem bom pra gente, é 29 de vida Pode fechar a live dele A gente tá escutando, a gente não exerce só por causa do áudio Tá aqui, né? É que eu tô escutando ele Eu tô vendo que ele tá reclamando lá, tá putaço Mas ele fez o pumba Compramos terreno Compramos terreno Empagando? Empagando Cidadela Vamos começar agora a estormar Faz o elo E aí? Pega o andarilho Beleza, faz o land do turno Virado É, 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 locou o jogo Passa Só passa, nem ataca não Que ele vai bater com o pumba E o pumba É absurdamente o cara que vai destruir o Nicol Bolas mesmo E esse cabelo verde dele? Por que ele tem cabelo verde, mano? Que tá, tipo uma tita fluorescente Esse pumba é forte O pumba Javali arrasador Pumba Deus Por que que a gente travou? Porque dois lands seguidos no topo Ah, a gente não consegue É, igual o mesmo problema do experimental A gente fez o do turno Mesmo problema do experimental Fez o extra do gladiodonte Entendeu? É normal, acontece É igual Próximo turno você vai fazer o outro gladiodonte Que aí a gente vai poder fazer três lands Nossa, ainda é muito mais roubado Do meu vento experimental Que o O O frenesia experimental Porque lá você trava com o terreno Aqui você pode baixar infinitos terrenos, né? Ele vai bater Tirando A gente tem que ganhar esse turno Tem que ganhar esse turno, hein? Tá, você vai bloquear o gladiodonte Vai bloquear o boi Um gladiodonte E um andarilha Isso A gente toma o set aí A ciência, né? Vou dar para o terceiro do topo Ele vai Ele deixa duas cartas na frente Isso Calma Aí agora você vai fazer o andarilho O andarilho O andarilho O andarilho da mão Aqui Você vai fazer Faz o gladiodonte primeiro Agora faz o andarilho do topo Ganha seis de duro Beleza Deixa no primório Vai fazer agora o juramento de caia Vamos matar alguém Vamos matar alguém Quero matar Mata a druida A incubation aqui O que esse avatar do sol faz? Quando ele entra Ele entra e causa três pontos de dano O oponente Faz o land do turno Lá do topo Faz entrar Deixa eu ver Virado Virado É, você não precisa descartar não Faz o land de novo Outro land Faz o elfo Faz o land de driva Faz o land de novo Eu estou ganhando três terrenos Faz o andarilho Faz a patrulheira Aeeeeee Vai Deixa o primório Pur infinito Faz o primório Ganhemos muitos pontos de vida Faz o spell Ae, agora eu estou muito feliz Pega a floresta aí, a floresta, beleza, faz outra patrulheira, bombando, bombando, cemitério, 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 cemitério a gente não quer mais não, terreno não tá usando mais, falou, o combo parece, acabou o combo. Ele tá 17 de vida? Calma aí, quantos permanentes nós temos? 2, 3, 4, 5, 6, ah, mas só pode virar uma vez? Só pode virar uma vez, apesar da gente ter outra, mas... É isso, bater, você quer bater? Deixa eu ver, vamos ver, quantos bichos estão lá precisando bater? Bate só com o 7,9 lá, ó. Humilde, né? Humilde. 7,9 aí, humilde. Visitando, né? Visitando. E agora você sacrifica 10 permanentes e ganha, pronto. Sim? Isso. Você quer escolher? É, só que fica terreno, vai, sei lá, só que fica terreno, só que fica bicho não, você não precisa de terreno mais. Mas parece que não pode escolher. Ah, não pode terreno, então pega aí, os bichos menores. Não, tem que ser 10, não tem como não. É, a caia, isso é qualquer 10, ele não tem resposta, ele tá todo tapado, pronto. Envia, é isso, bombando. Valeu aí, cabriteira. Valeu, cabritão. É nóis. Valeu aí, plug and play. Foi show. Foi um framezinho experimental, foi bonito, foi, foi intenso, foi. Até agora a gente tá 2-0 contra o Youtubers BR. Contra o Cabrito e contra o Motivo, o André Manetti. Roda muito. Roda, foi? É quebrado. Foi muito louco. Bora lá, bora testar, continuar testando aqui o Abizance Itadel. Segure aí, aqui é o Pokémon na magia. A magia do Pikachu é maior do que a magia do Nicol Bolas? Coloca aí nos comentários, se você é, gente. Eu sou tipo Pikachu, ó. Musa do Nicol Bolas. Mão boa. Pikachu na mão. Essa mão aqui eu achei fera mesmo. Só que a gente tem que comprar, né? A gente só tá com os TN garantidos. Tá com o Developing, é o Developing, é as casas de desenvolvimento. Então, estamos... Mano a tapada. Estamos de 2, né? Você é tapado. Faz a BW tapada, porque a gente tá com a Bosque, que gera verde, pra entrar em pé, se precisar. Sim, senhor. Senhor Raposo, muito obrigado por nos seguir aí. Valeu demais pelo follow. Faz o andarilho, não a andarilha. Faz a pétala. Pétala? Isso, o Bosque da Pétala, só lá. O andarilho, não a andarilha. Tá aí a plantinha. Agora tá certo. Vamos aqui. Vamos! Já pensou se eu tivesse essas deck na minha conta, eu era o cara mais feliz que eu jogava mexicano o dia inteiro. Só fica fazendo bichinho e ganhando ponto. Esse deckzinho aí, eu... Os homens a gente ficou bem satisfeito também. Eu gostei bastante dos homens. Fiquei triste, que eu não sei se você viu, ele ferrou com a gente. Faz uma land em pé, você tem que ser verde, tem que ser a tumba, tem que ser a tumba em pé, porque você vai fazer Elf e Andarilha. Isso. Faz Elf e Andarilha. Vamos lá. Por que que eu vou fazer Elf e Andarilha? É, pra rampar, né? Já vou mexer o board lá. É, deixa eu ver. Deixa no primório, que você pode fazer ele na volta. Então, vamos. Se ele deixar o menino aqui, né? Se ele tirar o Lanowar aqui, não vai ter como. Se o Smith voltar lá, vai dar. Eterno Deus, né? E aí, outro Deus, né? Vamos ver o que ele faz. Podinho lá. Você pode revelar o primeiro card que comprar cada turno. E aí, toda vez que você revelar esse card de mágica instantânea, e se ele for de mágica instantânea, o feitiço, você copia aquele card. Você pode conjurar ele, não sei se a qualquer momento, mas a cópia custa dois a menos pra ser conjurada. Então, beleza. Então, faz land aí, pântano. Quando o Eterno Deus morre, ele é colocado no exílio, vindo do campo de batalha. Todos os deuses têm essa trigger de... Faz o pântano. Não, peraí, calma. Bate com a Andarilha das copas. Por quê? Só bate. Pegadinha, pegadinha do colega aí. Se ele bloquear... Vamos ver se ele vai bloquear. Tem ex-proof esse Deus? Vamos ver. Clica lá nele. Tem não. Bateu, dano. Faz mana. Faz o tolcemi. Não, o tolcemi? Esse troféu aí vai bem, hein? Quer dar uma desacelerada nele? Mas ele pode voltar de Nicol Bolas, provavelmente. Você quer tirar o Deus ou não? Quero. Tira, tira o Deus. Tá lindo. Tá lindo. Vamos de troféu aí, então. Aí a galera, a gente tá chamando o porco de Deus porque ele tem o mesmo efeito dos deuses. É porque é um deus. Ah, ele é... É o ciclo de deuses. Faz a Andarilha, a segunda Andarilha. Isso. Achou nada. Morit, achou nada. Não, desacelerada nele. Fica a FN aí, eu tô... Vamos deixar ele jogar com ele ainda não. Beleza. Eu acho que você tá muito tranquilo. Eu tô muito... No paro. Mesmo esquema. Você vai bater com Andarilha. Só bater com Andarilha. E com Elf. Mas qual que é a trap? Me explica. Porque você vai fazer o Tosimir e manda lutar com a token e mata a token. Entendi. Aí faz o land aí, o cemitério. Faz o Tosimir. Manda ele... Não, não precisa enviar zero. É, faz o outro Elf também. Blocar a gente manda a turma toda, né? Pra cima. Mas ele provavelmente vai colocar os negócios, né? Que upa, esse monstrão aí vai virar um monstrão. Não, acho que ele pode ter uma cólera, né? Um board wipe. Limpar o campo agora pra ele ia ser bom. A gente tá limitado de recurso já. E agora? Ué, eu vi um Nicobolas. Como assim? Resilha o land da sua mão. Não fez nada demais aí, esses Nicobolas. Nossa, claro que está. Você não tá triste tão? Sim, tá. Você tá matando um Nicobolas lá, ué, na volta. Você bateu com todo mundo, né? Você tem uma fortaleza que eu não posso explorar. Só que fica um Elf. Um Elfinho. Virado, então. E aí, você acredita? Faz, vai, vai. Vamos lá. Vamos testar? Vamos, vamos. Já que é pra testar. Já comprando mal ali. Para selecioná-la, peraí. Pega aí, ué. Como assim? Sei lá. Clica aí. Sei lá que que é isso aí. Você pode gerar o Cardiop de Demora a qualquer momento. Ah, faz. Faz sim, faz sim. Vamos castar, tomar 6. Faz aí, sacrifica um. Sacrifica um deles. Casta o Elf. Casta. Casta o Gladiodonte. Isso. Casta o outro Elf. Pega. Pega o Gladiodonte mesmo. Faz o Land. Faz a cada 3. Poxa, vamos lá com um carinho de curar, hein? Ah, não. Ele é contra, ele não vai chegar se estompando. Grimório. Casta ela. É... Tocimir, Tocimir. Você vai pagar 5 de vida? Caia, faz a Caia. Ah, Caia. Dá no Nico, dá no Nico. Faz o Andarilho. Agora tem que vir lá de cá. Ele loucou. Beleza, loucou. Bate com todo mundo lá no Nico Bola. Rapaz, esse deckzinho aqui tá emocionando meu coraçãozinho. É forte, né? Eu tô achando que eu tô sendo emocionado aqui com esse deck. Eu apanhei tanto já pra esse trem do Andarilho, mas não me comprava a ideia. Agora esse rolê aqui deles simplesmente existirem pra eu entrar no frenesi. Muito forte. Com a pirotagem aqui, sabe? Do Nico Bola. Mas eu achei massa. E pô, esse cara aqui era uma carta que eu queria muito ver jogando. Tô muito feliz dessa carta estar no meu deck. Não sei se ela é realmente necessária, mas... Vai dar um descarte em você? Não tem muito o que ele fazer? Se a sua mão é quase que irrelevante agora no jogo? Uhum. Tá bem ruim aí pro nosso oponente, viu? Olha lá o Alberto Stark. Tá aí essa presença ilustre no tio. E é ele aí, rapaz. É o Chewbacca, o próprio. Diretamente dos estúdios. Já tô triste. Suave, tá suave. Ele não tem mais nada na vida. Beleza, vamos lá agora. Sequência certa. Não. Vladiodonte descontrolado. Terreno do corpo. Inspirado, né? Inspirado. Deixa eu ver o que a gente tem ali na arma. Tá, faz a capela e faz o Tolsemir. Não. Mesmo bate. Só bate. Só não bate com o elfo. Só não bate com o elfo. É, bate. Não, e sem o visejante. Isso, bate. Por que a gente tinha que bater? Pra tirar mais velho do Tolsemir agora. Que você vai mandar lutar com o deus eterno, a token do Voja. Faz o land. Land. Capela isolada. Capela isolada. Faz o Tolsemir agora. Aí a ficha do Logo vai lutar com o Kefnete. Pronto, atrasou ele de novo. Estamos safe ainda na race. Entendeu? Sim, senhor. O Kefnete é sempre o mesmo, né? Sempre deixar o time. É, declinar, declinar, declina. Ele tá querendo ver se você quer castar. Declina, mas você não quer castar agora. Deixa você comprar aquele ali no seu próximo turn. Tira do topo. Bem redondo o deck, eu acho. Eu achei também. Achei redondaço aqui. Achei bem bom. Lembrando que todos os decks, galera, vão estar na descrição aí do vídeo, viu? Porque eu tô copiando pra vocês depois. Isso, velho. Nós perdemos dois andarinos nessa brincadeira? Será que a gente ainda tem fôlego? Tem, tem. Tão tranquilo. Tirou. Faz aí, paga dois, faz. É, cemitério, cemitério. Faz a caia. Dá, dá na face dele. Isso, sim. Dá na face lá dele. Não deu. Escolhe uma pra ser sacrificada, entendeu? Entendi. Uma tem que ser sacrificada, são lendárias. Só clicar aí. Qualquer um. Aham. Ah, de novo? Sim. Peraí, ele tá a 18? Se a gente bater com todo mundo, ele vai blocar o maior, tá tomando 6, 8 e ele tá morrendo. Vai, bate com todo mundo. Não tá morrendo. Esse não bate. Esse não bate? É. Deixa eu ver. Falta dois. Três, quatro, cinco, saves. Ele vai a 12. Falta dois. Ah, então vamos jogar safe, né? Uhum. Não. Não, vamos jogar, faz um terreno aí do... Não, então caça do topo lá, men. Casta. Sim. Toma safe, velho. Sacrifica um. Faz um lend. Faz outro lend tapado. Tá um perdido. Aí, agora acabou. Ah, sem ataque, né? Não vamos atacar, então. Só de boa. É, nem tem como. Oh, mas não pode ser terreno, hein, cara? Isso aqui é meio complicado, hein? Tem hora que o Elfim faz falta. Não, mas tem que ter 10 permanente. É muito permanente. Aí, ele tá com as defesinhas, fazendo estranho. Vai comprar o Deus Kefnet agora de novo. O Deus, quando entra, não dá um dano? Nossa, cara. Terreno virado. Elfim, pagamento. Estamos morrendo. Só queria te avisar. Faz. Deixa eu ver. Estamos querendo combar a qualquer custo. Estamos querendo combar a qualquer custo. Então faz. Deve que vir aqui. Opa. Mata o Alguri. Mata o Alguri? Sim, sim. Porque a gente precisa ter esse dano passando. Sim, sim. Sim. Alguri de bolas. Sacrifica um dos juramentos. Mata o Alguri. Ganha três. Às vezes dar o dano nele direto é melhor, hein? Não, tira, tira. É? Lente do Curo. Mas eu acho que a gente não ganha. Calma, vamos lá. Três, cinco, seis. Sete, oito. Não, a gente ganha. Não é possível. Ele tá sem carta na mão. Pode bater com todo mundo. Todo mundo já tá. Tá sem carta na mão. Ele vai bloquear o maior, vai tomar mais que oito. Só que fica dez ali. A gente não tem dez. E não? Não. Faltava muito pra ter dez. Oito, sete, oito, sete. Não, não tá de boa ainda. Ele não mata a gente. Deixando pro bloco. O coleguinha tá treinando. Ele tem que tirar permanente da mesa, né? Seja lá o que for, porque aí ele fica safe. A gente não tem criatura pra dar letal nele. Ele não vai bater, né? Porque esse bicho não adianta tanta coisa. Não era melhor ter guardado um, é o fim desse? Pra blocar esse oito, oito. É um black. Ah, entendi. Fica uma criatura? O elfo deitado. É, se ele bater, ele perdeu. Ele não vai bater. Ele poderia ter mandado sacrificar o artefato. Entendi. Não, não podemos. Não podemos. Por que não podemos ela? A gente vai a um. Entendeu? Vai a um. Mas ele tá a nove. Se a gente bater, o maior ele bloca. Ele toma três, seis, sete, oito, nove. Ele tá morrendo. Sim. Então bate com todo mundo. Então bate com a ela. Não, ela não vai bater. Só bate com todo mundo. Boa. Aí. A Bizance tá dela. Mais uma vez, levando. Eu achei. É forte, né? Eu achei simpático esse rapaz aqui, viu? Confesso. Deckzinho redondo. E aí? O que você achou? Eu acho que desse teste aqui já foi suficiente. É. Pra gente ter essa noção primária aí do deck. Ver como é que ele funciona. Quem quiser aí, já serviu aí. Deu pra sentir o gostinho, né? Do que o deck é... Tanto que explode depois de... A gente ia explosando. Aquela partida mesmo contra o Cabrito foi absurdamente... É. Foi de exasso. Foi bem absurdo. Absurdo. O turno da citadela foi exatamente depois da citadela. Eu curti, viu? Se não fosse caro, seria o tipo de... Mas por que vai parar esse deck? Ponto fraco. Ah, como que o cara quebra esse... Cara... Vai parar como, assim? A gente também se mata muito fácil, né? É. Assim, tem algumas cartas, né? Que travam. Tipo, o próprio... Cinder Vines. Que é... A Vinha Juliana. É... Aquele encantamento RG. Toda vez que o oporente caça uma mágica, você toma um de dano. Toda vez que o oporente, ele toma um de dano. Então, a gente ficar estormando, a gente tá tomando um de dano a mais também pro spell. Só que tem que ser non-creature spell. Que não é tão assim, porque a gente tem pouca non-creature spell, na verdade, né? Uhum. Mas, enfim... Isso... Não sei, cara. O deck, o deck, o deck é bem consistente. Exatamente porque, dependendo, você consegue combar exatamente depois que você fez o artefato. Então, se o cara baixou a guarda, não tem uma resposta em instant speed, as vezes fica difícil dele resolver a situação dele. Porque você não... Diferentemente do Frenzy, né? Que você precisa destapar. Esse daí, não. Esse daí você pagou, você se tapou, fez ele. Dependendo, você pode não combar, mas você já fez 6, 7 spells do topo, encheu o board. Você voltou pro jogo. Uhum. Saco? Voltou pro jogo. O que é estúpido, assim. É muito explosivo. É. Bom, pessoal... Minhas ardentes aqui, ó. É, o cara mandou a calma aí, já, da carta que você tava querendo lembrar o nome. Pessoal, muitíssimo obrigado aí por assistir. Espero que vocês estejam gostando. Pra ver mais gameplay de Magic Arena, não esquece de se inscrever no canal. Esses vídeos vão estar lá no canal do Tio Sam no YouTube o mais rápido possível. Beleza? Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando aqui a live. Achei nesse acesso antecipado da coleção Guerra da Centelha. É nóis, Rafael. Valeu demais por mais uma participação aí. Tamo junto, galera. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Segura o Fiche. Valeu. Uhum. Tchau, 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 tchau.